Que no futebol existe trairagem, e muita, isso a gente já tá cansado de saber. Mas são poucos dos caras que jogaram futebol profissional em grandes clubes que tem coragem de falar sobre trairagem e ainda citar o nome dos envolvidos. O Jadson é um cara que dispensa apresentação. Multicampeão, levantando taças importantes por onde ele passou na sua carreira, o jogador acabou vivendo situações bem complicadas no final da sua carreira e não poupou palavras pra alguns personagens, taxando alguns desde traíras até mesmo aqueles que serviram de fantoches pra que ele tivesse um final de carreira não tão bacana quanto poderia ter sido. Mas você sabe o que foi que aconteceu com o Jadson? Sabe quem foi que ele acusou em entrevista de terem sido os verdadeiros traíras e fantoches na sua carreira? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar e mostrar tudo no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora pra você apoiar o nosso trabalho e assim também você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, não tem problema. Eu sou o Rodrigo Barbosa aqui do canal Futeflix e aqui no canal todos os dias a gente traz pra vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol pra você ficar ligado em tudo que tá acontecendo no mundo da bola. Lembrando que além de estar aqui no YouTube todos os dias com vocês, eu também tô em outras redes sociais e você pode me seguir no link que tá aqui na descrição desse vídeo, você consegue me acompanhar também. Olha, também é importante eu falar pra você sobre a nossa parceira, a loja Rei do Manto, que tem dado uma moral aqui pro nosso canal. E claro também, cara, os clientes estão extremamente satisfeitos. Desde que a gente começou essa parceria e o pessoal é só elogios, tá? As qualidades da camisa da loja Rei do Manto são realmente de primeiro nível. Os preços são sensacionais, tem várias promoções no site, frete grátis pra todo o Brasil e utilizando o cupom FUTFLIX você ganha 10% na sua compra. Então, cara, corre lá já agora pra você comprar aquela camisa do seu time de coração. Tem camisa de seleção, tem camisa também do futebol europeu lá de vários clubes. Você consegue encontrar a camiseta dessa temporada e também aquela camisa retro linda. Eu já pedi pra eles me mandarem de presente. Vamos ver aí, né? Aquela do Corinthians linda, sabe? Da Souvenir aqui na frente. Pô, pelo amor de Deus, bonita demais. Faz essa aí, hein, Rei do Manto. Manda aqui pra mim pra eu mostrar pra galera também. E você já garante a sua. Corre no link que tá aqui na descrição desse vídeo e já pede a sua camisa lá na loja Rei do Manto, beleza? Frete grátis pra todo o Brasil. Corre agora! Muita gente fala que o Jadson foi colocado pra fora do Corinthians por causa do Thiago Nunes, que o treinador que chegou no timão e nem sequer deu chance pro jogador era o verdadeiro culpado pela dispensa do ídolo do timão, quase que pela porta dos fundos. Mas o Jadson discorda disso. Depois, analisando muito bem, né? Eu acho que o Thiago Nunes ali entrou como um fantoche ali, né? Às vezes a diretoria falou que ele te deveria entrar, né? Se ele fosse contratado, ele te teria que tirar eu e o Ralf. Então, o Thiago foi contratado, colocou a cara a bater, mas não foi ele. Seja por uma decisão do Thiago Nunes, da diretoria ou de ambos, não é a forma de se dispensar um ídolo. Um cara que representou e jogou tanto com a camisa do Corinthians, pô. E o pior é que não foi uma coisa que com o Jadson aconteceu só uma vez. Isso se repetiu. E a outra, cara, foi justamente com o atual treinador do Corinthians, o Antônio Oliveira. Pois é, e olha, essa foi uma verdadeira trairagem de acordo com o Jadson. Mas calma que eu vou te explicar melhor essa história. Você sabe que o Jadson começou a carreira dele no Atlético Paranaense lá em 2001. Ele jogou no Furacão de 2001 a 2005. E anota aí, ele fez 139 jogos e marcou 50 gols. O que se você for parar pra pensar, um meia ter números como esse, é realmente um absurdo. Pelo destaque no Atlético Paranaense, ele foi contratado então pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Jogou no clube por sete temporadas. E eu acho que eu preciso reformular isso. Não é que ele jogou no clube, ele jogou pra uma caceta. Se tornou um dos maiores ídolos da história do Shakhtar Donetsk. Jogando muita bola, ganhando muito título. Em matéria de conquista, a gente tá falando de um cara que venceu três vezes o campeonato ucraniano, duas vezes a Copa da Ucrânia e três vezes a Supercopa da Ucrânia. Além, é claro, da mais importante, a Copa da UEFA. O meia entrou pra calçada da fama do Shakhtar e uma honra que nenhum estrangeiro recebeu antes do Jadson, tá? Foi em 2011 que pela primeira vez ele foi convocado pra Seleção Brasileira de Futebol pelo Mano Menezes. Ele já tinha 27 anos e é claro que quando o bichinho da Seleção Brasileira picou o jogador, ele queria ter mais chances na Seleção e por isso resolveu voltar pro futebol brasileiro pra seguir defendendo a Seleção. Eu sempre joguei nessa função de organizar, de dar passos pros atacantes, né? Então, eu acho que eu tô jogando na posição certa, como eu sempre joguei nas outras equipes e vou tentar aí dar muitos passos aí pro Luiz Fabiano e também pro Lucas, pessoal, pra que a gente possa sempre ter uma articulação boa ali no meio. Voltando depois de sete anos aqui, mas eu vou tentar me destacar jogando futebol, como eu sempre fiz e pretendo fazer isso aí no São Paulo. Chegou no São Paulo em janeiro de 2012 e no mesmo ano foi campeão da Copa Sul-Americana. Depois de um começo difícil, ele se firmou no São Paulo, sendo importantíssimo titular naquela última conquista internacional do Tricolor do Morumbi. É preciso dizer que no São Paulo o Jadson não foi mal, mas em 2013 o time todo viveu um momento muito complicado, inclusive brigando contra o rebaixamento. Curiosidade que nesse ano o Jadson ainda foi convocado pra seleção, disputou a Copa das Confederações e foi campeão com o Brasil. O meia, depois da saída do Lucas, passou a ser utilizado pelo Tricolor aberto pela direita, numa tentativa ali de substituir o Lucas Moura, que é claro, era um estilo completamente diferente do Jadson, o que prejudicava muito o jogador. Aos poucos ele foi perdendo espaço no São Paulo e depois da chegada do Muricy, que decidiu utilizar o Ganso como o principal articulador da equipe, o Jadson perdeu de vez espaço no São Paulo. Mas tá tudo bem, são preferências do técnico e o Jadson entende isso. O Jadson em 2014 foi envolvido numa troca com o Corinthians, que trouxe Pato ao Morumbi e levou o meia Jadson pro timão. No Corinthians, o Jadson arrebentou. Ele tava com fome de bola e desde a sua estreia, ele já era elogiado, pela imprensa, pela torcida e cara, até pelos filhos. E pra você que é pai, sabe, quer arrancar elogio de filho, hum... Fiquei muito feliz, né, com o meu desempenho, desempenho também da equipe. Eu acho que todos jogaram muito bem. Eu acho que quando você se dedica, você se esforça, você vê o reconhecimento de todos, né. Então, isso aí é muito bom pra dar continuidade no meu trabalho. Você chegar em casa, que nem eu cheguei em casa, meus dois filhos, o maior entende mais, né. Então, quando ele chegou, falou, papai, nossa, jogou muito, parabéns. Então, isso aí é gratificante, né. Isso aí só faz a motivação a mais pra eu trabalhar e melhorar cada dia. Ele foi tricampeão paulista, bicampeão brasileiro e sendo importante demais em cada conquista do Timão. E é claro, a gente não pode esquecer que entre as passagens no Corinthians, ali a primeira e a segunda, ele teve uma passagem também pelo futebol chinês em 2016, numa proposta irrecusável que ele aceitou, mas depois voltou pro Brasil e é claro, tinha que ser pro Corinthians. De quando voltou ao Timão, ele ficou no clube até 2020 e saiu de uma maneira bem complicada, sendo dispensado de uma hora pra outra sem explicação e sem respeito por parte da diretoria do Timão. Curiosamente, ele foi pro Atlético Paranaense, clube do qual o Thiago Nunes havia se destacado e saído pra ir pro Corinthians e ele até fez boas partidas pelo clube, tá. No Atlético Paranaense, nessa segunda passagem, o Jadson fez três gols em 30 jogos disputados pelo Furacão, mas mais uma vez a saída dele do clube não foi bacana e dessa vez envolve o atual treinador do Corinthians, o Antônio Oliveira, quando ele era treinador do Furacão. Acho que teve um pouco de trairagem do Paulo Autuoro junto com o Antônio de Oliveira, porque o Paulo Autuoro tinha trazido o Antônio, então não sei qual que era ali o que eles queriam, né, às vezes, tipo, eu vim de um tipo, um jogador experiente tá ali no meio, às vezes os caras não sei o que eles pensavam, né, mas houve sim um pouco de trairagem, o seu Mário não teve nada a ver com isso, eu sou grato a ele, mas faz parte, futebol é isso, é momento, mas que eu falei pra você, tem muita trairagem aí nos bastidores que é complicado. O Jadson, então, ali, depois dessa trairagem, saiu do Furacão, ficou emprestado ao Havaí ali durante nove jogos e depois disso ele foi pro Vitória da Bahia, mas, cara, o Jadson já não era o mesmo, né. Muito também, é claro, pelos diversos problemas físicos que o jogador vinha enfrentando, ele já não tava com a mesma qualidade, é preciso dizer que antes mesmo de ir pro Vitória, o Jadson já pensava em encerrar a sua carreira, mas acabou sendo convencido a insistir um pouco mais e defendeu o Vitória da Bahia e a torcida tem muito carinho pelo jogador. Bom, o Jadson, depois de ter abandonado o futebol, resolveu seguir na carreira como empreendedor e, cara, é um empresário de muito sucesso, tá? Hoje ele atua como empresário no ramo de energia solar. Vai falar que você desconfiava que o Jadson seguiria por essa linha. Ele tem muito sucesso com a sua empresa JR Silva Energy, que é em parceria com a sua esposa. O Jadson era um baita jogador e muitas vezes foi sacaneado nos clubes, sim, mas nenhum dos que quiseram queimar o jogador com a torcida conseguiram fazer o jogador perder moral com a torcida. E por onde ele passou, até hoje, ele recebe muito carinho dos torcedores. Mas e você? Sabia que o Jadson tinha tido problema no Atlético Paranaense com o Antônio Oliveira, que hoje está no comando do Timão? Se fosse para escolher entre um e outro... Não, não, não deixa isso para lá, não precisa nem escolher, que eu já sei qual é a sua escolha, tá? Mas e aí? Conta para mim, sabia que o Jadson está no ramo da energia solar? Se lembra com carinho do jogador? Tem muita trairagem no futebol? Se tem algum caso aqui, quem sabe não vira vídeo no canal. Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.